Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor É Sua mãe que me conduz, morre ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor Sentindo perto, Sua mão, posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Tu me compraste sobre a cruz, alem, meu Senhor, guia meus passos, Salvador